A dor é a Bojubá, de verdade, a dos caminhos não vou passar. Só que eu vou ensinar, essa meta tem poder. A luz que pareia, essa baquipode, na freia, a dor é a Bojubá. A luz que me dá, vou passar, só que eu vou ensinar, essa meta tem poder, a luz que pareia, essa meta tem poder. A luz que me dá, a luz que me dá, a luz que me dá, a luz que me dá. A luz que me dá, 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 a Amém. 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 Eu nada me não me entendo, essa estima, eu vou ser louvado pra rever, pra doer a mochumar. Liberdade, a chaminha pra eu passar, só pra moça, mas pra essa negra tem por mim. Eu não chico a areia, é samba que corre, na areia, a doer a mochumar. Liberdade, a chaminha pra eu passar, só pra moça, mas pra essa negra tem por mim. Eu não chico a areia, é samba que corre, na areia, a maia e menina, a da da maratez. Esse é a dor, que esse mundo é todo o seu mundo, não vai dar a maçã, mas pra essa negra tem por mim. A curada da periga, que a senhora escreveu, é sua voz, que a morta da opressão, que para o irmão. Para a preta não chorar, para a preta não chorar. Campeão aquarela, diz que a cor mais dela, é os pobres a brilhar. É hora de acender, o peito a inspiração, que é preciso mudar. Mas a maçã, uma canção, a gente tem que acordar, na lama, nasce o amor. Essa é a gente fobe, é a minha, 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 a minha. E a minha, 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 a O mercado nunca se perdeu Que hora de exigir O mercado de novo Se quer ter sido o meu amor Mas na noite eu falo só A gente tem que voltar Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada O mercado nunca se perdeu Não é nada, não é nada, não é nada O mercado nunca se postou O mercado nunca se perdeu O mercado nunca se perdeu Liberdade! O que é isso? 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 O que é isso?